Agora eu vou ter uma vergonha... Vamos lá, são coisas duras. É, chegamos, mas depois vamos pra ir fazendo. Parece que é muito bom. Já tinha uma foto? Tá, já tinha tirado. Direito a mover? Não Sacar melhor Eu mandei tirar essas pedras aqui Não tiraram? Não Mandei frutal com isso ali Estava muito fino Colocaram Colocaram mais duas Mas é Por isso que o bondinho caiu Estava sem perigo lá na frente Eu fotografei Eu fotografei Aonde que ela trabalhou? Aquele final de semana estava lançado de médio No final de semana seguinte o trem caiu A pelúcia de Deus O fogo vai todo mundo Enfim Vou descer o caminho Vou descer o caminho Vou descer o caminho Já Sabe por que? Descarrilhou? Descarrilhou Na frente Depois Estava sem trilhos Estava fininho Estava tão fino Que eu quase pontei a mão Eu deixei no trilho Para fazer a foto Quase sempre no meu preso do barco Eu falei Agora eu paro Estava fininho Estava fininho Estava fininho Estava fininho Estava fininho Já mandei trocar Mas não trocaram? Estava fininho Estava fininho Apareno Estava fininho Estava fininho Ai 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 Estava tirando Obrigado.